Existem vários exercícios malucos na internet, a gente sabe disso, né? Muitas vezes você na ânsia de querer pegar algum exercício, fazer na sua casa pra emagrecer, aquelas coisas todas, você acaba fazendo esses exercícios doidões aí, acaba se machucando e quem fica feliz com isso são eles, os fisioterapeutas. Eu tô aqui com o Felipe Esmanioto. Tudo bem, Felipe? Tudo bom. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigada. Eu falo feliz, mas no bom sentido, né? É, vocês acabam tendo mais clientes. É um certo tipo de felicidade, sim. Os ortopedistas também, tá? Um beijo pros ortopedistas aí. Bom, exercício maluco eu acho que é o que você mais escuta lá no consultório também, né, Felipe? O pessoal chega e fala, tô com dor no joelho. Mas o que você fez? Ah, fiz tal exercício. O mais importante é o questionamento de onde veio a dor, né? De onde veio a lesão. A maioria é por prática errada de exercício físico. A prática errada. A prática errada, exatamente. Exatamente. Ele não tá apto a fazer, foi fazer alguma coisa e acaba se machucando. E até quem tá apto, acha que consegue dar uma exagerada e acaba se machucando. Acaba passando do limite, né? Acaba buscando uma performance melhor, alguma coisa acima do que ele tá apto a fazer e acaba exagerando também. Acaba buscando uma performance acima do que ele pode, né? Ô, Felipe, a gente vai assistir junto agora um exercício que tá rodando, tá bombando na internet. Esse exercício aí, tudo bem, a gente vê nas academias as pessoas fazendo, mas depois a gente vai ver uma pessoa que não tá treinada fazendo. Que é esse caso aí, ó. O que você tem a dizer a respeito disso? Fala lá, gente. Que isso. Quando a gente fala de pessoas não aptas, é exatamente isso, né? Você, vou falar como profissional, você vê uma pessoa fazendo o exercício de uma forma correta, né? E olha. Olha isso. Ai, nossa, mas pra que isso? E a outra pessoa, às vezes, sem a força necessária, sem a flexibilidade, o condicionamento, a velocidade, né? No caso dela, a coordenação motora também é muito importante. É. Esse é o tipo de pessoa que acaba enchendo o consultório do ortopedista, ó. Nossa. Que acaba enchendo o consultório do ortopedista. No movimento bobo daquele, ele acaba torcendo o joelho, acaba caindo com a mão de uma maneira errada, luxando um ombro, quebrando um punho, luxando um tornozelo. Aham. A corda naval. O pessoal tá fazendo muito. É, a corda naval é um exercício muito bom pra condicionamento cardiorrespiratório, pra fortalecimento de membros superiores, coordenação motora. A corda é pesada, né? Coordenação motora, ó. Você vê, o primeiro da direita, ele tá fazendo certinho. E a realidade, vai? Quem vai fazer, vai pegar e falar, não, também sei fazer. Olha lá. Olha lá. Você imagina a diferença dos outros que estavam fazendo com a postura toda certinha, ereto, né? Abdômen cobrido, cobrido. E você vê a outra pessoa fazendo... Sente dor. Gente, se tem que fazer superiores, que é fácil. Vai ter dor toda torta, vai ter dor lombar. Então, assim, é esse tipo de exercício que acaba trazendo o paciente, faz o final de semana, segunda e segunda hora mesmo. Você não precisa fazer cura pra conseguir entrar em forma, né? Não. Poxa vida. Tem que ter realidade aí no teu condicionamento físico atual e você... Seu corpo sabe que tem coisa que você... No momento, pode ser que depois... Tem gente que vai ver esse absurdo que você mostrou nos vídeos, que não estavam aptos a fazer aquilo. Mas a pessoa resolveu fazer uma caminhada, uma corridinha, uma atividade física, só que ela não... É. Então, ela está sentada no lago, a gente está tomada aqui em Londrina, né? É fácil, eu estou simplesmente colocando um tênis, coloca um tênis e vai... E isso, às vezes, a pessoa não está... O condicionamento é necessário para começar uma atividade. Estou ficando do mesmo jeito. A tua dica é... Primeiro de tudo, procurar um educador físico, tá? Se a pessoa não tem nenhum tipo de... Educador físico, faça uma... Física... Dela. Se a pessoa achar algum... Aí ele encaminha, faça uma avaliação. Eles tentam realizar o tipo de... Seja ela uma natação, tarada, cumba, uma atividade... Funcionais ali, musculação, academia, pilates, qualquer coisa, né? Mas ela precisa ter uma parada para fazer. Se ela não tiver um... Fortalecimento, fortalecimento, fortalecimento físico... Então, o ideal é fazer uma aplicação... Tá? Fica... Sofrer aí... Com danos... Fílios... E a gente vai colocar você... Como a gente colocou esses vídeos aqui no nosso programa, tá? Obrigada, Felice. E aí... E aí... E aí...